Hoje em Iderabad é dia de festa e não há aulas. Os 350 alunos, o corpo de centros, funcionários, os diretores de todas as academias, autoridades civis e públicas do Estado de Andra Parades, esperam a qualquer momento a chegada do Príncipe Aga Khan. A Academia de Iderabad está oficialmente concluída nas suas três fases de construção e hoje é o dia oficial de inauguração. O Príncipe Aga Khan é um homem visivelmente feliz. A pouco e pouco o projeto cresce e o sonho torna-se realidade em diferentes continentes e latitudes. A Academia de Iderabad é a segunda a ser inaugurada, seguindo o que está em Mombasa, Kenia. A construção está agora em Mozambique e o plano de planejamento está ocorrendo para Dar es Salaam em Tanzânia, para Bishkek em Kyrgyzstan e Dhaka, next door. Sim, eu quero dizer Bangladesh. O plano de planejamento está ocorrendo para Afganistânia e Tadjikistán para a Uganda, de Tanzânia para a República Democrática do Congo, de Madagascar para Mali, de Síria para o Pakistán e Portugal. Pela primeira vez, muitos dos que ali estavam ouviram falar de Portugal e Portugal vai estar na rota das Academias de Aga Khan. Cascais vai ser o local escolhido para a futura Academia, a primeira na Europa. O anúncio feito em Iderabad não colheu de surpresa o Presidente Carlos Carreiras, que há meses trabalha neste projeto. No verão, o Príncipe Aga Khan visitou o local. A Câmara aqui foi um facilitador, como não podia deixar de ser, de juntar as partes e de ajudar também, de alguma forma, a que houvesse um bom entendimento, como foi o caso. E por isso o terreno aqui tem cerca de 40 hectares e tem uma possibilidade, de facto, fantástica, porque está junto ao mar, está junto à Serra de Sintra. Temos aqui valores naturais, que a natureza foi muito generosa para connosco aqui em Cascais. Eu penso que nós, em Portugal, não temos sequer ainda bem a noção, quer em termos de dimensão, quer em termos do impacto que este investimento representará para o nosso país. Claro que para Cascais, então, de uma forma ainda muito superior. Porque esse polo, depois, permite também estabelecer ou reforçar outras redes. Permite também estabelecer ou reforçar ligações a outras comunidades que, claramente, trarão aquilo que eu acredito ser o desenvolvimento futuro, que é através da cultura, é através da educação, é através de nós compreendermos as nossas diferenças e somarmos-nos dentro dessas diferenças, que conseguimos ter o tal desenvolvimento. Desde 1983 que a Fundação HACAM está radicada em Portugal, com uma comunidade ismael e de cerca de 8 mil pessoas provenientes de Moçambique. As relações com o governo português, as instituições sociais, com as universidades, intensificaram-se nos últimos anos. Isso fez com que, se o Altice aceitasse pela primeira vez no mundo ocidental, a primeira academia em Portugal. Isso para mim foi, de facto, mais um privilégio de poder trabalhar como português para a minha instituição, que hoje vê Portugal com os bons olhos, a dizer que, de facto, Portugal é futuro para nós, para os membros da Comunidade Ismael e para as nossas instituições. Dentro, em breve, será lançado um concurso internacional para a construção da academia. Nós ainda temos algum trabalho de SAPA de ser feito, uma vez que não existem infraestruturas, não existem estradas, mas tudo leva a crer que vai ser uma construção muito, muito rápida. É aquilo que eu desejo, que a sua Alteza demonstrou nas negociações todas e com os assessores que teve com o Estado português. Dentro de 3 a 4 anos, a Academia HACAM irá nascer em Cascais. Educar futuros líderes competentes é uma grande responsabilidade. Para fazê-lo bem, temos de olhar para além do mundo que agora passa sob a nossa vista e voltar os nossos olhos para o mundo desconhecido do futuro. Devemos erguermos acima das abordagens antiquadas de outros tempos e, em vez disso, infundir nos nossos estudantes aquilo a que poderemos chamar dos 3 As, da aprendizagem moderna. O espírito de antecipação, o espírito de adaptação e o espírito de aventura.